Oceano, oceano, oceano. 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 Bom, bom, claro, deixa eu tocar minha música. Bom, bom, só amanhã, bom, sempre o impossível. Isso. Ok. O que é isso? É o meu top! O meu top! O meu top! O meu top! É o meu top! Não está! Eeeeeee! Não está me nada! Não está me nada, meu irmão! Não está! Eu quero saber! Tratar eu falar E aí 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 Número Amém. 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 Haz st Kode. Zogo de. Anah. Amém. O que não? 1. 2. 7. 8. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. Amém. 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 Vamos lá. 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 Yes. Vamos lá. 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 Vamos lá.